Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Confira a agenda deste final de semana em Tapes, nesta sexta e sábado à noite na Planet Dance será de muita festa, hoje desde a casa habitando a galera a noite toda, então convoca geral e venha curtir a noite na Planet Dance. No sindicato baile mais popular da região, o balanço será por conta da super banda G1, que vem direto de Kamakon e Mar Geral na noite da Mulherada, onde mulher até a meia-noite não paga ingresso. Não perca também nos dias 12, 13 e 14 o segundo Rodeio Crioulo de Tapes, onde irá ter geneteada, tiro de laço e outras provas campeiras. As noites serão de agitação total com os melhores cantores gaúchos. Prepare seu mate, coloque sua pilcha e venha curtir o segundo Rodeio Crioulo de Tapes. E se você tem algum evento, ire para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. Tchau.